do sul de Minas, vamos para a Natércia. Lá em Natércia houve a inauguração hoje do ponto de atendimento virtual, que aconteceu na manhã de hoje, por volta das 10 horas, na presença de várias autoridades da cidade e também da região. Agora não será mais preciso que a população lá de Natércia se desloque até a unidade da Receita Federal aqui em Pouso Alegre e as solicitações vão ser atendidas lá no próprio município. Vale destacar que a distância entre Natércia e a agência da Receita aqui em Pouso Alegre é de 72 quilômetros e os moradores reclamavam muito de ter que vir até aqui à cidade para resolver essas questões. O ponto de atendimento está localizado na própria prefeitura lá em Natércia, que fica na Praça Prefeito Justino, Lisboa, Carneiro, onde funciona também a sala mineira de empreendedor. Veja o que disseram o prefeito e o auditor responsável pela Receita aqui no sul de Minas. Estamos aqui hoje na terça inaugurando o ponto de atendimento da Receita Federal. Com esse ponto de atendimento da Receita, o cidadão do município não vai mais ter que deslocar até a agência da Receita Federal em Pouso Alegre. Toda aquela demanda de serviço da Receita Federal será realizada aqui no próprio município, na sede da prefeitura. Isso vai evitar os deslocamentos e o cidadão tem que percorrer as estradas, tem que ficar sujeito a perder um dia de serviço e tudo mais. Então agora toda a demanda será realizada aqui na sede da prefeitura do município de Natércia. Eduardo, quero agradecer a parceria, porque esse serviço da Receita Federal dentro do nosso município, especificamente dentro da sede da prefeitura municipal, vai facilitar muito a vida do cidadão na terça. Com certeza, esses benefícios, todos os que o Eduardo falou, do cidadão não precisar se deslocar a Pouso Alegre, que é a nossa cidade polo, nem gastar o seu tempo, vai ser de grande valia. Então, muito obrigado, Eduardo, a Receita Federal e os cidadãos de Natércia. Conte com a prefeitura para que essa parceria siga em frente. Obrigado. Obrigado.